Música No material do diamante nós vamos criar um material de vidro básico Então eu vou vir aqui em diffuse e coloco em 100% preto a coloração No reflexo eu posso colocar em 100% no reflexo Um detalhe que eu gosto de utilizar no reflexo do diamante em questão Eu gosto de deixar o centro dele levemente azulado Um azul meio que verde Só para dar um efeito mais de vidro espesso E as partes das bordas eu gosto de deixar mais claro Para isso eu uso um efeito chamado feloff Vou até criar aqui em um outro material para vocês verem Como se fosse o nosso diamante Então eu vou vir aqui em diffuse Carregamos em map Vamos lá em feloff E o feloff ele vai deixar a borda branca e o centro preto No caso aqui eu quero o centro levemente azulado Com reflexo Então o reflexo do nosso objeto vai ficar com esse leve tom de azul turquesa Um azul bem clarinho Para vocês perceberem melhor Ok, clicamos em ok aqui para poder confirmar O tipo de feloff Perpendicular paralelo Que é esse feloff das pontas para o meio Aplicamos esse feloff aqui Vou copiar ele E vou colar lá no meu reflexo Então vamos dar aqui um past instance Ok Vamos ver como que está ficando aqui o nosso material Vejam aqui que o feloff Ele deixa o centro levemente azulado Já temos aqui o reflexo perfeitamente Ainda em reflexo Nós vamos habilitar aqui o frisnel IOR O frisnel no caso está 1.6 Vou tirar aqui através do botão lock Destravar o frisnel E eu vou colocar o frisnel desse objeto Ou do reflexo dele Em 2.45 Nós temos uma tabelinha lá no site do V-Ray Que ele mostra o IOR de cada objeto reflexivo No caso do diamante ou de vidros Nós temos um IOR que é um pouco alto Que é esse valor aqui 2.45 Até aqui tudo bem Vamos fazer aqui um primeiro render do nosso objeto Primeiro eu tenho que carregar uma iluminação Claramente aqui Senão não temos uma renderização Eu vou criar uma V-Ray Light Essa V-Ray Light Vou posicionar aqui acima Deixamos mais ou menos aqui Perfeito Essa V-Ray Light Vou reduzir o valor multiply dela para 10 E vamos fazer aqui a nossa primeira renderização da pedra Como vocês sabem O material ainda não foi aplicado Então temos esse material aqui de argila Material bem duro Cancelamos a renderização Vou aplicar um novo material agora Material do vidro Vejo que o material ainda não recebeu a transparência Mas vamos renderizar ele da mesma forma Então temos esse efeito aqui Com o reflexo levemente azulado no centro Nas bordas mais claro Cancelamos a renderização Nessa imagem aqui Eu não apliquei a transparência nela Para mostrar para vocês um efeito do nosso ambiente Quando nós temos um ambiente totalmente escuro O meu objeto não possui reflexo Ele possui somente essa característica escura Que é o 100% preto Para a gente poder carregar a colorização Nós vamos vir aqui no menu render Environment Clicamos aqui no ambiente Environment map Em none Bitmap E carregamos a nossa imagem Então nós vamos lá na nossa pasta E dentro da nossa pasta Nós vamos carregar aqui dentro de texturas Nós temos uma HDR Que é uma imagem environment Para podermos utilizar no nosso ambiente Clicamos em open Ok E a imagem já foi adicionada ao ambiente Para quem não está vendo Nós podemos ir aqui em views E ativar através do viewport background Environment background Então temos aqui a imagem Já disponível Para a gente poder visualizar o efeito Eu vou desmarcar para não ficar muito confuso Mas vocês podem utilizar aí caso queiram Então agora podemos fazer uma nova renderização Vou comparar para vocês A renderização anterior era essa Vamos ver a nova renderização Observem que a nova renderização Já possui o reflexo do ambiente Mas não possui a refração Que seria ali a transparência para a gente Antes de trabalhar a transparência Eu vou ajustar o reflexo aqui Para a gente poder perceber o que vai acontecer Então a primeira coisa que eu quero ajustar aqui É deixar esse reflexo levemente borrado Então vamos lá no nosso environment Vamos carregar o environment aqui dentro do nosso material Material editor Vamos lá no menu render Environment Arrastamos o nosso environment HDR Para qualquer slot vazio Marcamos como instância E aqui no canal blur Eu vou colocar em 5 Por exemplo Veja que vai dar um blur aqui na imagem Vamos fazer um novo render Dessa imagem E vejam que agora ele vai ficar levemente borrado aqui No environment Próximo passo É tirar a coloração dessa imagem Essa imagem está muito saturada Então eu quero deixar ela com uma cor Um pouco mais suave Mais em preto e branco Então vamos clicar em bitmap Vamos carregar um color correction Color correction Vamos deixar o nosso submapa E tiramos aqui a saturação Vou reduzir a saturação Até que a imagem fique quase que preto e branco Isso aqui só mesmo Tira a saturação da imagem Agora um último detalhe que eu vou fazer É pegar essa imagem do nosso environment Eu vou voltar aqui através do nosso painel Vamos copiar esse color correction Copy E vamos aplicar ao environment do material Não da nossa cena Então eu vou vir aqui no meu material Em maps Vamos lá em environment E vamos dar um past instance E assim O nosso material agora tem um environment adicionado a ele Então eu posso voltar lá no meu environment Através do render E desmarcar ele Eu não quero ter um environment em volta do meu cenário Somente em volta do meu objeto Para exemplificar para vocês Vamos fazer um novo render E vejam que o meu ambiente sumiu Porém O reflexo do meu objeto Ele continua aqui perfeito Ok Agora vamos trabalhar aqui a refração Então vamos lá no material editor Vamos acessar o canal de refração desse objeto A refração aqui está 100% preto Vou colocar ela em 100% branco E vejo que o meu material O meu objeto já praticamente sumiu aqui na cena Então podemos notar aqui que no meu reflexo O que aconteceu ele meio que inverteu aqui Nós estamos enxergando de cabeça para baixo Mas isso é normal Então vamos ver aqui uma nova renderização do nosso objeto Vamos afastar um pouquinho E aqui temos o diamante Agora faltam algumas configurações do reflexo desse objeto Então nós vamos trabalhar aqui dentro da própria refração Eu vou fazer aqui uma configuração um pouquinho diferente Vamos lá em material editor Dentro da refração vamos trabalhar também o IOR Que está em 1.6 Eu vou dobrar esse valor Vamos colocar aqui em 3 por exemplo Vejam que modifica de 1.6 para 3 Vamos fazer aqui um novo render Para ver como que está ficando Agora ele já tem aquele aspecto da pedra de diamante E para finalizar aqui só falta o efeito GLOM Que é aquele brilho que as pedras possuem E também o efeito iris de sente Aquele efeito de arco-íris Aqueles coloridos que acontecem dentro das pedras Então esses dois efeitos nós vamos fazer da seguinte maneira O efeito que dá aquele colorido dentro da pedra Chamamos de EBE Então vamos aqui no material editor Material do diamante E aqui dentro da refração Nós temos aqui o fator EBE NUMBER EBE NUMBER Eu vou começar com o valor baixo Mas depois nós podemos aumentar Então começando com o valor baixo Vou fazer uma renderização E vejam que a nossa pedra já aparece aqui Com uma coloração diferente Já temos o efeito de arco-íris Ou aquele efeito iris de sente Dentro da pedra Só que esse efeito iris de sente O ideal é usar na última renderização Porque ele aumenta o tempo de render Então vamos cancelar a renderização Vou cancelar o efeito EBE aqui EBE NUMBER E agora vamos trabalhar o GLON Para dar um brilho a nossa pedra Para a gente poder fazer o GLON Vou dar um HIDE SELECTION aqui na nossa imagem Vou deixar aqui a pedra bem centralizada A nossa renderização E vamos lá no nosso material do V-Ray Vou abrir aqui rapidamente Só para conferir aqui algumas partes Temos aqui por exemplo O BRDF Podemos deixar como FONG Para dar um brilho um pouco diferente Aqui aparentemente está tudo ok Se tiver alguma coisa também Ou eu corrijo aqui Ou eu deixo lá na postagem do nosso site Para você corrigir Mas acredito que aqui está bem bacana A configuração do material Agora vamos lá na parte de renderização Então na renderização Vamos acessar o Render Setup Render Setup Vamos aqui em V-Ray V-Ray do nosso renderizador Temos aqui o tipo de Image Sample Podemos passar de progressivo para Bucket Inicialmente vou deixar os valores padrões Aqui em Global, DMC Eu vou habilitar a opção Use Local Subdivision Essa opção aqui é para destravar a subdivisão do material Vocês vão perceber que aqui dentro da subdivisão do material reflexo E do material de refração está travado Então se eu venho aqui e destravo Eu posso trabalhar aqui os valores individuais Então vou colocar 16 em cada um O valor mais alto para a gente poder utilizar nesse tipo de renderização do Bucket Vamos lá em DI agora Vamos trocar o Primide Engine para Irradiance Mapping E dentro do menu Irradiance Mapping Colocamos aqui a opção como Low Low ou Médio Eu gosto de começar com Low Se eu perceber que a minha renderização está um pouco borrada Um pouco suja Eu vou aumentando os valores aqui conforme necessário Mas aqui no caso vamos deixar como Low mesmo E depois nós aumentamos esses valores A última opção e não menos importante é o efeito Glare Então vamos lá no nosso menu Render Environment Ao lado da aba Environment nós temos a aba Effects Vamos clicar em Add E vamos adicionar o V-Ray Lens Effects V-Ray Lens Effects Nós vamos ativar aqui o Blown ou o Glare Ou os dois efeitos aqui ao mesmo tempo Eu vou ativar os dois Depois eu volto aqui alterando as configurações Então eu vou renderizar para mostrar para vocês o que vai acontecer Vamos fazer aqui um novo render Nossa renderização está pronta Como vocês podem ver aqui A renderização já está finalizada Só que faltou aqui um detalhe O V-Ray ele avisa através do painel aqui da mensagem Que nós não habilitamos o nosso efeito dentro do V-Ray VFB Que é o V-Ray Frame Buffer Então dentro do Frame Buffer Que é essa janelinha aqui que vocês estão vendo De visualização da nossa renderização Nós temos um botãozinho aqui abaixo bem escondidinho Vamos clicar sobre esse botão E nesse botão nós temos as opções de habilitar aqui A renderização com Blown Effects Vejam aí que o Blown ele dá esse efeito E lá no Glare Effects Nós temos o Glare da pedra Então vocês podem trabalhar esses dois valores agora Através do valor H Por exemplo se eu quero um efeito mais forte Ou mais fraco E temos o valor Size também Que seria o tamanho aqui do efeito do Glare da pedra E também o Blown Effects Temos as configurações logo aqui acima Então posso reduzir aqui ou aumentar esses valores Até ter o efeito da minha pedra Agora para fechar o nosso assunto Vamos habilitar lá no Render Setup Vamos habilitar o nosso painel Radiance Map como médium Vamos lá na parte de tamanho da renderização também Ainda dentro de Render Setup Vamos em Command Vou colocar aqui o Output Size com HD HD Video E posso criar aqui uma composição Então pego aqui por exemplo Copio essa pedra E coloco essa pedra em uma posição um pouquinho diferente Eu vou deixá-la aqui reta em relação ao solo E se vocês quiserem também pode criar um piso Vamos dar um Hide All Vou deixar as duas pedras aqui acima da nossa referência Vou girar só um pouquinho Para quem não está vendo aqui Vou aplicar os materiais sólidos Para a gente poder ver Vejam aí que as pedras estão perfeitamente colocadas aqui sobre a nossa cena Vamos subir aqui um pouquinho Vamos lá na vista front E vou rotacionar um pouco mais através do local Vou deixar aqui bem rente ao piso Ok E agora podemos finalizar com a renderização Vou somente terminar essa posição da pedra Fazemos aqui um render para finalizar a nossa cena Vejam que ao clicar em renderizar Os materiais ainda não foram trocados Então nós temos que ter aqui os materiais do nosso objeto Então deixamos aqui os dois objetos selecionados Carregamos o material novamente nos dois objetos E temos que habilitar o Abe Number Para poder fazer o efeito ilindicente O Abe Number aqui está com 10 O valor padrão dele E agora sim Podemos fechar essa parte da renderização Então vamos lá Como podemos ver A renderização já está pronta Foi uma renderização que demorou um pouco Acredito por causa do efeito Abe Nós tivemos uma renderização de 15 minutos Esse tempo de renderização pode variar de acordo com cada máquina E agora só falta fazer os ajustes finais O ajuste aqui do Blonde Effects O ajuste do Glare E todos os ajustes aí que você quiser realizar na sua pedra Bem pessoal Só para deixar um último toque aqui Uma última dica para vocês Primeiro eu vou salvar a minha imagem Então eu vou salvar ela lá dentro da nossa pasta da videoaula Vou colocar aqui como render Uma pastinha chamada render E vou salvar aqui o nome como diamante Então vamos colocar aqui abaixo FileName Diamante E salvamos no formato JPEG Por exemplo Uma vez feito isso Eu vou desmarcar a opção Abe Que é o que está demorando aqui na renderização Vamos desmarcar aqui a opção Abe Para isso é só vir aqui nessa caixinha Abe Number Desmarcamos Agora a renderização vai ocorrer de uma forma mais rápida E se você quiser mudar a coloração da sua pedra Deixar uma pedra azul Uma pedra vermelha Uma pedra verde É só vir aqui na refração Ou no canal Refract E deixamos aqui a coloração diferente Por exemplo uma cor vermelha Vou deixar aqui na coloração vermelha Como vocês podem ver aqui A coloração do meu material já modificou Agora lá no nosso reflexo Eu também deixo aqui um tom de azul Eu troco para uma tonalidade mais avermelhada E fazemos uma nova renderização Para ter um efeito diferente dessa pedra Espero que vocês tenham gostado de mais Essa videoaula Eu deixo um grande abraço a todos E aguardo vocês no próximo encontro Aqui do site GFX Total Tchau 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 Tchau